o pato do trecho é bem ter novo de ter 5 em tava aqui galera saindo aí pra ir pra borracharia ontem foi meio corrida ali, as coisas tá meio complicada aí né, mas Deus poderá o material que eu puxava lá, toda hora lá, parou, dizem que talvez vai voltar quarta-feira amanhã, mas parou na quinta-feira passada né, e nisso aí a gente fica com as continhas aí né, contando com o material lá e o material mais pegou e deu uma parada né, mas Deus sabe de todas as coisas aí né galera, tô indo ali na borracharia, mexer em dois pneus onde eu fui em seto lagoa, onde eu fui em seto lagoa aí, se quiser mexer em dois pneus né galera, tá até um ar vazando aqui ó arrancar aqui pra vocês aqui ó, eu vou pôr o suporte de, um suporte igual era no outro caminhão, vai dar pra fazer uns vídeos bacana, arrancar de terceira ó, terceira reduzida ó, quarta dá um tapa na cabeça do frango, quinta sexta eu galera, igual tá vazio, não tem necessidade de você ficar usando redução né, então tá aí a sétima eu particularmente vazio, a não ser que você tiver subindo alguma coisa, pra você não perder muita rotação você reduz né, e a vantagem de cavalo mecânico, que a redução dele é na caixa né então eu não sei, você pra reduzir ele é, ele aceita toda hora, caminhão, caminhão truque, que é redução no diferencial ele, ele é melhor você usar aí, mas é carregado né, aí já dá um pezinho já, o diferencial entra mais fácil, a redução entra mais fácil mas tamo indo ali no borracheiro ali, vamos ver o que que ele pode fazer lá por nós lá né ver se não põe uns pneuzinho lá, pra nós acertar depois, vamos ver o que que dá aí galera, é um perigo, esse caminhão tá carregado de areia, ele é toquinho e olha o tanto que a carga dele tá do lado esquerdo, olha areia, esse cara deve tá aí com uns 15 mil quilos em cima desse toquinho e a carga dele tá feio pro lado esquerdo mas na hora de descarregá-lo, aí tem que tomar cuidado aí galera, quinta